Muito obrigado, muito obrigado. Segunda parte, segunda parte, bem-vindos. O nosso convidado de hoje tem tido alguma oposição interna, mas segundo as sondagens de hoje também, pode ser o único deputado do seu partido. O que acaba por ser boas notícias, porque ao menos assim no grupo parlamentar não há discórdia nenhuma, é o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. Sr. Toro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Sr. Toro, como está? Bom, muito obrigado. Pensei que já queria dizer alguma coisa, atalhar, chamar-me nomes... Não, não, estou à espera das suas perguntas, vamos a elas. Muito bem, vamos a isso, Sr. Toro. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Há muitos militantes do CDS, o Centro Democrático e Social, é assim que se chama o partido, que dizem que o D do CDS já devia ter caído, porque já não se pode dizer que o Partido é democrático, depois do Sr. Toro ter recusado eleições internas. Por isso, eu pergunto-lhe que atividades têm organizado para idosos e crianças no centro social a que preside. Ricardo, muito obrigado por esta enturação fantástica. Quero dizer-lhe que, em primeiro lugar, é melhor ser um centro social do que um centro de cópias, porque os dois novos partidos que surgiram à direita copiam o CDS em matérias que para nós sempre foram fundamentais. Defesa dos nossos empresários, a liberdade económica, liberdade de escolha na educação e na saúde, defesa das nossas forças armadas e forças de segurança, moralização dos apoios sociais e também defesa do nosso mundo rural. Quanto às outras, de facto... Mas acrescentaram, alguns acrescentaram depois um toquezinho que o Sr. Toro definiu como gevardiços. Sim, é verdade. Eu não gosto muito de gevardiços. E a ideia do centro social a mim interessa-me, sabe porquê? Eu já fui acusado de ser um jovem com uma cabeça velha, como sabe. Isto pelo menos dá-me a vantagem de não aparecer no seu programa com o Viagra. Não preciso. E por outro lado, eu gosto de ser o netinho que muitas avós por este país fora gostariam de ter a defendê-las na Assembleia da República. Por exemplo, gosto de ser o partido dos avós. Nós apresentamos soluções para a terceira idade, nomeadamente. Se ter uma cabeça velha é defender aqueles que cuidaram de nós, é poder respeitar os nossos anciãos e apresentar boas soluções e respeitar os valores que nos transmitiram, então eu não me importo de ser esse partido porque, de facto, defendo um Val Farmácia para pagar todos os medicamentos aos nossos idosos de baixos rendimentos e mais um complemento social de pensão para que possam aquecer as suas casas no inverno. E na saúde, tenham consultas, exames e cirurgias até de pioras, seja no SNS, seja nos hospitais particulares sociais. É a Via Verde Saúde, Ricardo. Sr. Doutor, eu já nem me lembro da pergunta. Mas tenho a certeza que não era sobre a Via Verde Saúde. Mas está a ver. A Via Verde foi uma provocação para ser, Ricardo. Eu sei. Ficou-te orientado. Não, e faz bem porque vem com a corda toda da campanha e está... Muito bem. E, ainda por cima, o Ricardo escolheu uma gravata, sobretudo, para condizer com o azul do meu partido. Eu aprecio muito o seu gosto hoje. Obrigado pela delicadeza. Não, não foi exatamente por causa disso. Obrigado. O Sr. Doutor quer ser Ministro da Defesa, é uma ambição sua, quer ser Ministro da Defesa, porque teve formação no Colégio Militar. Se tiver... Imaginem que tem uma votação surpresa que lhe permita pedir mais... Uma presença mais forte no Governo. Já tem outras pastas em mente. Por exemplo, Ministério da Saúde para uma deputada do CDS que na infância tenha brincado aos médicos. Já está a admitir um resultado surpresa e que o CDS vai ter mais deputados. Portanto, já pode haver pontos de discórdia. Embora, muitas vezes, discuta comigo próprio. Também devo dizer. Mas vamos lá, então, à questão que me coloca. O Ricardo é um bom exemplo que ilustra bem que a nossa juventude pode enriquecer as nossas carreiras no futuro. Por exemplo, o Ricardo, como toda a gente sabe, foi militante da juventude comunista. Lá aprendeu a dizer disparates em público. Depois percebeu que podia ter uma carreira no humor. E seguiu a por dizer aqueles disparates no humor que tem graça na política, não tem graça nenhuma. Portanto, e mais, tem graça um jovem brincar a ser ministro. O que já não tem graça nenhuma é um adulto brincar sendo ministro. Por exemplo, a Ministra da Agricultura, todos estão recordados, que disse que o Covid era uma excelente oportunidade para a agricultura portuguesa. Eduardo Cabrita, o ministro bem conhecido, chegou a comprar golas inflamáveis para combater os fogos, entre outras coisas. E tivemos a Ministra da Justiça a falsificar um currículo do Procurador Europeu. Portanto, isto é que sim são coisas graves. Agora, relativamente ao meu passado, na área da Defesa Nacional de Informação Militar, eu esperava que o Ricardo tivesse batido uma continência e acho que assim teria feito bem uma boa recruta. Embora você use um cabelo rapado ao estilo militar. Deixe-me dizer isto. É muito importante valorizar as nossas Forças Armadas. Por exemplo, os nossos jovens criaram um quadro permanente no Exército e na Força Aérea para que sigam lá as suas carreiras. Não esquecer também que há novas ameaças, nomeadamente o terrorismo, o terrorismo, o transfronteiriço, e agora podemos ter uma guerra na Ucrânia, que as Forças Armadas não é um assunto do passado, é do futuro, porque a nossa soberania é um tema muito importante. E outro ponto, para além do recrutamento das Forças Armadas, nós não podemos esquecer daqueles que defenderam a nossa pata e honraram a nossa bandeira. E nós não esquecemos os nossos seis combatentes. E por isso defendemos um complemento de pensão, no valor de 300 euros, e também que a assistência e a doença aos militares possam ser totalmente disponíveis aos nossos seis combatentes para que tenham todos os cuidados de saúde que merecem. E aqueles que perderam familiares nas terras do ultramar, que os seus corpos possam ser transladados. Isto é uma questão de justiça nacional. E se eu for ministro da Defesa, pode ter a certeza que vou cumprir aquilo que lhe estou a dizer. e o Ricardo, talvez ainda vá cumprir a recruta que lhe faltou. Professor, oh, senhor doutor, é improvável porque eu fui dado como inapto para o Serviço Militar. Portanto, veja bem, eles olharam para mim e disseram, gente desta não nos interessa. Tem todo o ar, por acaso tem todo o ar, tem todo o ar disto de poder ter acontecido. De ser inapto, mas foi mesmo, é verdade. Durante o Conselho Nacional do CDS, o senhor doutor referiu-se ao João Almeida, o seu, não é camarada, como é que vocês chamam uns aos outros? Companheiro, companheiro, camarada, camarada, disse-se na tropa, na tropa, está a ver? Mas você não foi na tropa que eu perdi o termo? Não, não foi, não foi. Mas o seu doutor... Estava saindo na festa de aula, Ricardo. Mas de cá foi por aí. Atenção, tirei grandes imperiais na festa de aula. Eu sei que sim, eu sei que sim. O seu doutor referiu-se ao João Almeida como Calimero, chamou-lhe Calimero. Aquilo foi para fingir que afinal não é assim tão jovem, não é? Porque referiu-se a uns desenhos animados que quando o seu doutor nasceu já não existiam. Muito bem. Aquilo é do seu tempo. Olha, eu estou surpreendido. É do Ricardo se lembrar do Calimero. Sabe porquê? Porque eu pensava que você via aos desenhos animados o Vasco Granja. E também. O Vasco Granja era uma pessoa que fazia desenhos animados a fazer a apologia dos regimes soviéticos, mas também do Bloco do Leste, e que passava muitas vezes na festa do Avante. Portanto, eu não estava à espera que o Ricardo conhecesse o Calimero. Não era bem a apologia. Ele passava bom cinema da República da Checo-Eslováquia. De resto, países maravilhosos, onde o socialismo resultou na perspecção. Onde há, de facto, crescimento económico, liberdade e oportunidades. O Ricardo estava mais por causa da Vasco Granja. Mas, Ricardo, só uma coisa sobre o Calimero. Eu acho que o Calimero também é uma boa metáfora para o CDS. Sabe porquê? Porque o Calimero era o único pintainho que não era da cor dos outros. Ou seja, o CDS, quando nasceu, era um dos principais de quais partidos que não era de esquerda, não era vermelho. Portanto, eu acho que é um desenho animado que nos faz lembrar que fomos o único partido que sempre combateu a esquerda. Ricardo, não se exalta. Não, isso é ótimo. E que votou contra a Constituição Socialista de 76. Bem sei, bem sei. Deixe-me só dizer, Soutor, que eu percebo que o Soutor vem com muito ânimo, mas eu disse, eu não tenho culpa nenhuma da RDA. Eu nunca defendi, como calcula, não defendo nem a União Soviética, nem os países destes. Soutor também não estava aqui com você. Eu só apreciava que os trabalhadores tivessem direitos e tal. Também é possível. Eu também é possível, Ricardo. Muito bem. Aliás, foi as democracias cristãs que mais defendem os direitos dos trabalhadores, sobretudo no nosso cotidiano terapêutico. Mas continuo. Mas continuo. Mas continuo. Deixe-me lá ver. Soutor, eu quero... Atenção. Eu estou... Eu quero dizer-lhe a admiração que eu tenho por este momento de que vou falar. Eu acho que é seguro dizer que o melhor insulto da campanha toda. Toda. Foi aquele que o Soutor dirigiu a André Ventura no Frente a Frente, quando se virou para ele e disse e cito um esquadrão de cavalaria à desfilada na sua cabeça não esbarra numa ideia. E ainda lhe disse se você está convencido que é o quarto pastorinho de Fátima. Soutor, isto são os insultos mais democratas cristãos que eu já ouvi na vida. Estes insultos são... É que a sensação que dá é que são homologados pela Igreja Católica, não é? Isto é impressão minha ou o Soutor retirou-os da conhecida encíclica papal Enxuvagli Sublimi? Bem, você está fora da graça de Deus, Ricardo. Depois de uma piada dessas. Mas, Ricardo, posso brincar consigo? À vontade. Salvo seja. O Ricardo... Pode à vontade. O Ricardo... O Ricardo... Tem uma coisa muito idêntica ao André Ventura. Sabe o que é que é? Eu... Ah, pá, atenção. Eu vou lhe dizer o que é. Não é ter dois braços, dois olhos, dois nariz, duas orelhas, nada disso. É que ambos proclamam uma religião que não professam. O André Ventura diz-se católico, mas defende ideias completamente estapafúrdas que nenhum bom cristão pode subscrever. Castrações químicas, pena de morte, confinamento de etnias, prisões perpétuas, enfim... Tudo isso eu repudio enquanto católico e bom cristão que sou. O Ricardo proclama o socialismo. E eu atrevo-me a dizer que a sua conta bancária desmente a sua elogia. Mas, doutor, isso está a confundir com franciscanismo. Não, não, não. Olha, sou franciscanismo. Sim. Porque eu já era francisco antes do Papa, que era Jorge. Certo. Tenho aqui o PIM do CDS para lhe oferecer. Esse é dos antigos. E vou recapitular a frase. É dos antigos, é dos antigos, é dos antigos. É verdade, isto não é uma fiada. E quero lhe dizer uma coisa. Um esquadrão de cavalaria atilada na sua cabeça esbarra com boas piadas mas também com ideias um bocadinho erradas. Já certo. E eu, para endiretar as suas ideias, o esquadrão de cavalaria está aqui para também contribuir para uma visão mais aderente. Sim, senhor. Mas este é mesmo daqueles... É do CDS de 74 mesmo? É, é desde o início da fundação. Isto é do Adriano Moreira e tal, não é? É deste tempo, dirigentes. Fretos do Amaral. No tempo em que tinham dirigentes eram maiores de idade, senhor doutor. Eu sei que o senhor doutor é maior de idade. Não, eu já preciso, já preciso. Não, eu sei. Oh, Ricardo, eu não trocava a minha idade pela sua, eu sei. Eu bem sei. Percebe que metade disto é inveja, Eu sei, eu sei. Veja, já falta cabelo. É um certo sismo e grisalho. Exatamente, há um sismo e grisalho aqui. Senhor doutor, deixe-me lá ver. Aqui temos imagens que eu queria que o senhor doutor visse, que é o seguinte, é no debate entre, com o líder da iniciativa liberal, o insulto que lhe dirigiu, e ele dirigiu a si, já foi outro. Quer ver isto? O voto na iniciativa liberal não é um voto necessariamente contra a esquerda, por contato, porque em grande parte do programa votam exatamente ao lado do bloco de esquerda. Porque vamos por partes, a iniciativa liberal não se preocupa com os mais desfavorecidos, isso é exatamente o mesmo discurso que o bloco de esquerda tem em relação à iniciativa liberal. Vocês são iguais ao bloco de esquerda. Isso é uma toarda, é uma toarda igualzinha, Francisco, é igualzinha ao que o bloco de esquerda é igualzinha ao que o bloco de esquerda está a atacar. Está a ver onde é que eu quero chegar, não é? Fizeram ali um momento de do bloco de esquerda és tu, pá! Filho da grande militante do bloco de esquerda, hã? Foi isto? Serão boas acusações estas? Vejam uma coisa, o João Contrido de Figueiredo e a iniciativa liberal não se assumem de direita. E por outro lado, há uma coisa que eu devo confessar. A iniciativa liberal parece o primo rico do bloco de esquerda. É um bocadinho parecido com o Vítor Gaspar e o Francisco Lossan. E depois encontra ainda outra parecença. É que eu acho que a iniciativa liberal também tem, à Semência da Caterina Martins, um certo talento para o teatro. Porque, ora, votam lá do bloco de esquerda em toda a agenda considerada mais fraturante, as drogas, a prostituição, até a regionalização, o cancelamento cultural, mas depois gostam de piscar o olho à direita. Portanto, é um bocado camaleónico. Eu até costumo dizer que eles são a route marlena da política. Sabe porquê? Pois piscam à esquerda, piscam à direita. Abordamos esse assunto. E paro demasiado a sério essa letra. Portanto, é mais por aí que vem essa crítica. acho que assenta melhor à iniciativa liberal do que ao CDS que sempre estivemos à direita no Parlamento. No tempo de antena do seu partido, aliás, muito bem, o senhor... Diga, diga, não tenho a vergonha de me ilogiar, Ricardo. O senhor é um ator de mérito. Obrigado. O senhor aparece a servir coqueteles aos líderes dos outros partidos de direita. E o senhor não tem receio de que eles, na noite das eleições, não bebam as bebidas que lhes preparou por estarem muito ocupados a beber champanhe por causa dos resultados que obtiveram com eleitores que eram seus e passaram a ser deles. Ricardo, sabe que o objetivo foi que eles tivessem ressacados no dia 30. E eu procurei servir-lhes agora as bebidas. E, de paro, se também se lembra desse tempo de antena, eu dei uma corzinha direita à iniciativa liberal para não votar ao lado do bloco de esquerda. Um tónicozinho de responsabilidade social. Há o PSD que procura servir um Porto de Honra porque, como admite entender-se com António Costa, parece que agora gostam mais de vodka-laranja. E, ao chega, eu servi um bagacinho, mas depois uma burua com mel. Eu vi, bem vi. Aquele mau humor que constantemente são sempre a parafustar. Agora, também lhe quero dizer uma coisa. Até o lavar dos cestos é vindima e esses dois novos partidos são o chão que já deu uva. Eu quero que eu lhe arranja aqui uma metáfora. É mais ou menos como o gintónico. O gintónico antigamente servia assim com o palto, com gelo, com água tónica e com um bom górdano. Agora, como é que é? Agora, um copo de balão, mantém-se o gelo, o gin, a água tónica, mas leva umas espessarias, umas ervas, um tomate cherry e aqui parece que já estamos a ver uma salada de fruta já não no gin tónico. Ou seja, eu acho que os portugueses vão preferir o original do que uma cópia mais drúxula que lhe possa vir a ser servido no boletim de voto. Vamos já ver muito em breve, Sr. Toro. Muito obrigado por ter vindo. Deixe-me só fazer aqui atalhar uma coisa. da última vez que o Sr. Caso esteve foi muito injusto comigo porque disse que eu sempre que apoiava na política, sempre que apoiava um candidato, ele perdia e isso é uma injustiça tremenda. Quando eu apoio no meu clube, ele também perde. O Sr. Toro esqueceu-se dessa parte. Eu agora pensei que você me ia apoiar no final do programa. Eu já ia preocupado para casa. Não se preocupe. Bom, Ricardo, livre-me disso, por amor de Deus. Não, não, não. Não se preocupe. Não quero lançar aquele repto ao voto no PCB, no António Costa. Não votarem neste senhor. Não, não, não. Isto não. É o toque de Midas ao contrário. É o toque de Midas ao contrário. Obrigado, Ricardo. Vou por aí. Muito obrigado, Sr. Toro. Mais uma vez. Obrigado. É tudo por hoje. Amanhã à noite cá estaremos para o último destes programas diários com um grande amigo seu, o candidato do PS, o Primeiro-Ministro António Costa. Até lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.